Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos trazer um vídeo triste ainda porque olha só eu comprei este joystick até fiz um unboxing dele aí acho que foi um dos últimos vídeos que eu fiz antes desse tava felizão aí de receber o joystick mas no entanto eu acho que ele veio com defeito tá porque ele o celular não está reconhecendo ele e o ativo bluetooth do celular tá ele é um controle bluetooth e não achei não achei como aí o celular é encontrar ele eu ligo aqui faço faço que tem que ser feito tá neste momento o celular quando ele está piscando as luzinhas ali o celular já deve encontrar tá já deve encontrar o joystick aqui no entanto deixa eu clicar em procurar aqui no entanto ele não localiza repare ali que ele ele tá olha só ele tá piscando a luzinha tá veja só nenhum dispositivo bluetooth próximo encontrado eu estou achando que está com o bluetooth com defeito do do joystick e como eu comprei na china qual que eu vou é como que eu vou trocar nem tem condições e essa é a desvantagem de você comprar um produto importado tá se der problema fica estranho ele parou de piscar aqui vamos ativar ele de novo aqui opa vamos clicar aqui em procurar novamente para ver não vai resolver porque eu já fiz isso já até perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso já mas só para mostrar para vocês aqui mesmo e aí já deu uma mensagem ali que não foi encontrado tá procurar de novo e não acha é se estivesse bom ali que você liga eu já vi uns vídeos no youtube tá você liga o botãozinho aqui e ele simplesmente já o celular já encontra tá bom estou torcendo para que seja alguma coisa no celular tá mas aí eu não sei se eu saio ganhando ou perdendo tudo isso se for no celular o certo agora é tentar fazer com outro celular para ver para ele com outro celular e se der certo no outro celular significa que é o meu celular que está com com problema mas eu imagino que não seja celular não imagino que seja o joystick o joystick mesmo procurar novamente vamos lá e melhorar o foco aqui da da tela do celular reparem aí tá sem chance é uma pena já estava até planejando gravar algumas gameplays aqui com com esse f300 que é o esse joystick aqui mas infelizmente não deu dá vou ter que ficar só com o meu joeped aqui mesmo esse daqui funcionou de boa até agora tá funcionando esse daqui tá legal hein esse aqui também sem fio só que esse daqui não funciona com celular esse aqui só funciona com pc esse aqui para celular não adianta eu queria usar esse daqui para gravar os gameplays aí jogos de emuladores tá infelizmente não vai dar vamos ver também as vezes vou deixar descarregar aqui para ver a bateria dele tentar carregar de novo para ver vai que numa dessa funciona né não podemos perder as esperanças aí tá mas é isso então é por esse vídeo é só isso que eu queria passar para vocês qualquer novidade se voltar a funcionar eu gravo um outro vídeo aqui falando beleza então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou